Muito obrigado, Victor. Deixa eu tentar compartilhar eu aqui, para vocês verem. Vamos ver se funciona? Aqui, não sei se isso é uma boa ideia ou se é uma má ideia, mas eu vou deixar vocês me vendo aqui. Consegue me ver, né, Victor? Consigo, cara. Está bacana. Estou vendo sim. Maravilha. Vou deixar minimizado. Consegue ver minha tela também? Consigo. Tranquilo. Está no Windows Explorer aí, né? Ah, isso. Maravilha. Beleza. Estou vendo sim. Tá. Deixa eu começar o nosso slide. Show. E maravilha. Bom, primeiro, novamente, obrigado. Eu adoro esses eventos online. Na verdade, eu gosto mais do presencial, mas eu também acho esse tipo de iniciativa online bem interessante, porque, claro, cobra um número muito maior de pessoas, né? É mais fácil o acesso, a facilidade para a gente gravar o evento também é bem mais tranquilo. E meu nome é Fabiano Neves Amorim, eu sou MBP SQL Server já faz algum tempo, para quem não me conhece. Eu trabalho junto com o Vitor na Pitchin, que é uma empresa de consultoria canadense, somos consultores lá na Pitchin. Eu normalmente blogo aí no blog Fabiano.com. E se vocês estiverem assistindo a gravação, ou mesmo agora vocês que estão assistindo online, se vocês quiserem mandar e-mail para mim com alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu vou mostrar, algo que eu vou falar aqui, fiquem à vontade para mandar um e-mail para mim e se eu não souber a resposta, eu conheço que você pode nos ajudar, com certeza. Então, eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Duas coisas, se tiverem dúvidas e quiserem perguntar no final, eu vou deixar um tempo para a gente tentar responder dúvida. Então, teve a dúvida, escreve na hora aí no chat, o Vitor vai ficar moderando, se possível ele responde, se não, guarda para eu responder no final. E segundo, se você estiver assistindo a gravação e quiser me mandar um e-mail, fique à vontade. Legal? Bom, mais duas observações. Tem dois livros que eu gostaria que vocês baixassem, que são esses que eu risquei no cantinho. O primeiro está em português, que é esse que ele escreve ali no conceito. Na verdade, é uma coletânea de blog posts do pessoal da comunidade aqui no Brasil, que a gente juntou e acabou publicando em um livro. E esse segundo é o livro que o Simple Talk publicou de alguns artigos que eu escrevi em relação a planos de execução. Na verdade, mais especificamente, a operadores dos planos de execução. Muito bem, sem mais. Esse é um dos planos de execução que a gente vai olhar hoje. Não, brincadeira, não vamos olhar esse plano de execução. É só para assustar vocês um pouco. Esse plano, para vocês terem uma ideia, ele vai estar na pastinha lá que eu vou compartilhar no meu blog com o material. E se vocês tentarem abrir no SQL Management Studio, na maioria das vezes ele dá erro, dá exceção, dá falta de memória. É muito louco esse plano. Mas não, não é isso que a gente vai olhar hoje, não. Eu gostaria de perder alguns minutos. A gente tem pouco tempo, eu gostaria muito que essa sessão, na verdade, originalmente, eu pedi para que me dessem duas horas para eu falar sobre isso. Mas, porque tem algumas demonstrações que eu quero fazer e como eu estou propondo falar sobre um tema avançado, então, eu imagino que você já conheça o otimizador de consultas, plano de execução e por aí vai. Então, eu quero tratar sobre algumas particularidades em relação a eles, aos planos. A gente tem pouco tempo, uma hora só é muito pouco tempo, na verdade, não é uma hora, porque já são 8 e 10, então, temos 50 minutos. Eu quero deixar uns 5 minutos no mínimo para que a gente responda, para que eu tente responder alguma pergunta no final. Mas eu vou tentar fazer algumas demonstrações para vocês. Vou perder alguns minutos aqui em slides falando para vocês um pouco sobre a dificuldade, por que não é tão simples e otimizar uma query, por que o trabalho do otimizador é o trabalho de longe mais complexo que existe hoje no mundo do banco de dados. Então, quando eu digo mundo do banco de dados, não estou falando só das que ele serve, todos os gerenciadores de bancos sofrem com esse problema de ter que criar um plano de execução de uma forma muito rápida e ser um plano eficiente ao mesmo tempo, consumir menos recursos, a menos quantidade de recursos possível. Depois eu vou falar sobre algumas fases, alguns processos de simplificação da criação de um plano de execução e só para mostrar a complexidade e alguns truques bem interessantes que o SQL aplica sempre, que são essas fases de simplification. E aí sim eu parto para algumas demonstrações. É bem provável que eu faça 4 ou 5, mas se possível eu quero fazer 5. Tem algumas que se eu tiver tempo, que eu acho que eu não vou ter, eu faço também, que eu chamei de bônus. Vai estar todos os inscritos com comentários e tal, vão estar na pastinha com slides também para vocês, se vocês quiserem replicar isso em casa. Beleza? Muito bem. Overview com o Optimizer. Primeiro eu gosto sempre de falar que quando você manda uma consulta para o SQL Server, por trás dos planos, você fala, eu quero isso e o SQL tem que descobrir como é que ele faz para responder o que você pediu. Esse cara responsável por responder o que você pediu é o otimizador de consultas. Reparem que nessa simples query que a gente está vendo, que é um join de A com B com C com D, ou seja, 4 tabelas com 2 filtros relativamente simples, já é complexo. Aparentemente é uma query simples, mas para o otimizador já vira um negócio muito complexo. Por quê? Porque existem N variáveis que podem influenciar na inteligência que ele tem que criar, no código que ele tem que criar para poder acessar isso de uma maneira mais rápida possível. Então, coloquei algumas perguntas aí. Quais das tabelas ele acessa primeiro? Primeiro eu acesso o A, depois faço o join com B, depois o join com C, depois o join com D, ou primeiro eu acesso o B, join com A, join com C, join com D, e por aí vai. Ele tem que testar as combinações. Ah, por que isso é importante? Ah, porque, por exemplo, digamos que a tabela D está vazia. Uai, se eu começar a acessar direto nela, eu vou ver que não tem nenhuma linha, eu sei que eu não preciso fazer join com B, nem com C, nem com A, certo? Porque eu não vou até retornar nenhuma linha mesmo. Então, é importante saber se ela está vazia ou não. Agora, A, por exemplo, pode não estar vazia. Pode ter lá 10 milhões de linhas. Só que, col2 igual a C, não existe nenhuma linha. Está todo mundo com o status, por exemplo, de col2 aí, igual a A, de aberto, e não C de cancelado. E aí, o que isso vai fazer? A tem 10 milhões de linhas, mas depois de aplicar um filtro, aí eu vou ler zero linhas. Então, é importante para o otimizador pensar nesse tipo de coisa. O que mais? Ah, ok, eu vou juntar A com B usando qual algoritmo de join? Tem três algoritmos no SQL, né? Groupjoin, mergejoin, hashjoin. Qual é mais eficiente? Depende, depende de quantas linhas eu vou ler. Tem estatística para eu saber quantas linhas eu vou ler? Não tem, então eu vou criar essa estatística, ou tem a estatística, mas ela está desatualizada. Então, vou atualizar essa estatística. Isso tudo o otimizador de consulta está pensando aqui para saber que plano que ele vai criar. Cria um plano em paralelo, porque essas tabelas são muito grandes. Eu estou rodando em uma máquina com 64 CPUs disponíveis. Vou criar várias threads e começar cada um a fazer um scan de um pedacinho. Depois tem um outro cara para fazer o gather disso, juntar, né? E aí é complexo, é muito complexo. Então, é um desafio para o otimizador de consultas criar planos de execução eficientes. E por muitas vezes ele erra. É sobre mais ou menos quando ele erra que a gente tem problema de performance e aí que a gente tem que atuar. Eu vou tentar fazer algumas demonstrações exatamente disso. Só para vocês lembrarem que é difícil para criar um plano de execução, às vezes é sim um desafio. O otimizador de consultas, como acabei de dizer, erra. Além de errar, existem limitações, erro aqui vamos considerar que é um bug, mais ou menos bem bug, né? Microsoft gosta de chamar de gap na funcionalidade, porque eu meio que concordo com eles, porque bug é quando dá erro, quando roda e vê o resultado impálido, quando derruba a conexão, quando gera um dump lá. Isso é erro, não é? Isso é bug. Agora, uma possível melhoria que o otimizador poderia ter implementado e não implementou por algum motivo, porque foi desenhado assim, por algum motivo, isso não é um bug. É um lugar onde o SQL poderia ser mais inteligente, mas não é. E com essa preocupação, o time de produto tem tentado melhorar o SQL Server sempre. Tanto é que agora na versão do SQL Server 2014, veio lá o novo Cardinal de Estimator, com várias alterações no comportamento padrão do otimizador, estimava de um jeito, agora ele estima de outro, quando você usa filtro em duas colunas, quando você faz join de duas tabelas, várias otimizações, legal. Esse é um produto que continua sempre sendo atualizado. E é de longe o código dos mais complexos, de longe o código mais complexo, pelo menos na minha opinião, dentro do banco de dados. Só para a gente entender um pouco, eu quero falar das fases de simplificações, e eu tenho a seguinte query. Select orders, join customers, where, cidade igual a Berlim, contando a quantidade de clientes e agrupando por contact name. Isso é o que o SQL gera por trás dos planos, que é o que a gente chama de query tree, é a árvore do plano. Na verdade, aqui são apenas os passos lógicos das operações que o SQL Server tem que fazer. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que ele vai ter que fazer um getting orders, depois um getting customers, depois ele vai fazer essa comparação aqui que você especificou na cláusula do join, pegar a comparação aqui, depois ele vai ter que fazer um inner join, não consegui colocar a setinha lá em cima, mas aqui é o inner join. Depois ele vai fazer um filtro, também é uma operação que ele tem que fazer, também tem que fazer uma agregação, vou ter que fazer uma agregação contando alguma coisa, e aí projetar como resultado para consulta duas comunas, que é o count e o contact name. O SQL gera, logo cedo na otimização do plano de execução, uma árvore de plano, uma árvore do plano com todos os passos que ele tem que executar para responder a sua query. Isso ainda não está otimizado. Quando eu digo otimizado, é que ele não sabe, por exemplo, se ele primeiro vai filtrar para depois fazer o join. Porque, claro, faz mais lógica, ao invés de eu fazer join de tudo, de orders com customers, é melhor eu filtrar primeiro só os customers que são de Berlim e depois fazer o join desses caras já para evitar fazer join de nisso que não me interessa. Então, o SQL vai depois aplicar algumas regras para tentar utilizar o que tem um custo mais barato, faço o join primeiro, depois filtro, filtro primeiro, depois faço o join. Então, o SQL tenta avaliar quanto custa de CPU para ele fazer alguma coisa, CPU e I.O. e como custa de CPU e I.O. para ele fazer outra coisa. Isso, por trás dos planos, existem alguns três flags que a gente consegue utilizar para poder visualizar internamente, não dá para ver o desenho assim, mas a gente consegue ver mais ou menos a árvore do plano que o SQL gerou. E aqui tem um desenho da árvore com os nomes das operações que ele está executando. Meio que identado, numa hierarquiazinha aqui, que não fica tão claro ainda para entender a forma gráfica como eu tentei colocar aqui em cima. Talvez fique mais fácil de entender o que ele está fazendo. É só para mostrar para vocês aqui que todos os passos da parte gráfica ali em cima estão aqui embaixo também. Então, por exemplo, essa parte de Project, que é o que está azulzinho lá. Eu também tenho que fazer o agregação. Está aqui, ele vai fazer a agregação. Não é só que interessante. Aggregation function, isso não é um tb. Internamente ele chama, ele tem esse nome. Depois eu tenho que aplicar um filtro. A cidade, coluna city, tem que ser igual a Berlim. Então, está aqui, coluna city, tem que ser Berlim. E por aí vai, as outras operações. O join, a comparação, o join de igualdade, nesse caso, o get na tabela de customers e o get na tabela de orders. Essa é uma árvore dessa query relativamente simples. Agora, se a gente tentar deixar um pouco mais complexo, a gente tem uma outra query aqui, que é um pouco mais complexa, que gera a seguinte árvore. E aí está lá, a mesma coisa. Cada passo a passo, o que o SQL está fazendo, eu identifiquei ele para você. Interessante que o SQL executa algumas funcionalidades para trás desse código, por exemplo, o parse para saber se você digita um código válido ou não, um bind para poder carregar, copia os IDs das tabelas, se você tem acesso à tabela ou não, se ela existe ou não. No caso de acesso a uma view, o SQL faz o que a gente chama de expand view. Está vendo que ali, talvez não dê para ler direito, mas eu estou chamando uma view chamada VW, retorno customers com vendas. E internamente, o SQL não acessa a view, ele acessa as tabelas que você referenciou lá dentro da view. E também, uma coisa que eu acho importante é que ele faz o tal do constant fold. Quando ele consegue fazer isso, é uma coisa muito boa. O importante é quando ele não consegue fazer um fold. O que é um fold? Ele está tentando converter uma expressão para uma constante. Fazer um fold de uma expressão e torná-la uma constante. Então, por exemplo, eu escrevi aqui 94 mais 5, e olha só o que o SQL está procurando. Pelo valor 99, está vendo? Quando eu escrevi replace berlin aqui, replace xx para be, o que o SQL fez, ele já, em tempo de simplificação da sua consulta, ele já trocou isso, já executou esse replace, em tempo de compilação. Entendam que quando eu digo tempo de compilação, eu estou falando de compilação do plano de execução, e não da query, não da execução da query. Então, eu estou criando um plano para saber como é que eu vou executar a query, como é que eu vou ler os dados da query. Ele já faz algumas otimizações, para poder ajudá-lo depois na fase de otimização, de fato. Isso tudo é simplificação. Eu separei mais duas simplificações que o SQL faz, que é essa, por exemplo, do outer apply. Reparem que eu escrevi o outer apply, e eu não estou utilizando nenhuma coluna desse join, desse outer apply. E aí, o que o SQL faz? Olha que espertinho que ele foi. Ele aplicou uma simplificação, que a gente chama de project remove, que identificou que existe um índice único na coluna company name, e você está passando um filtro que vai garantir para ele que apenas uma linha vai ser retornada, e você não está acessando essa tabela, ou seja, não está retornando nenhuma coluna dessa tabela, e aí ele simplesmente fala, já que você não vai precisar dessa tabela nem para eliminar ou para duplicar linhas, eu vou remover isso. Eu simplesmente ignoro esse trecho de código. Então, nem acesse essa tabela shippers. É uma otimização bem interessante. Por quê? Porque simplifica a sua consulta. É claro que se você não está lendo, você poderia por você mesmo ir lá e remover, mas o SQL tem essas certas pegadas aqui, essas sacadas que ele consegue ser esperto. Mais uma, é o que a gente chama de simplified constraint. Existe uma check constraint que já fala lá que a coluna order date, ela só pode ser maior do que 1 do 1 de 1900. Então, se você passa esse filtro, esse filtro é redundante. Por quê? Porque a check constraint, que é trusted, garante para ele que não existe nenhuma linha com valor menor do que isso que você está pedindo. Então, ele simplesmente, mais uma vez, ignora isso. Então, do lado direito, eu estou mostrando aqui, deixa eu dar um zoom para vocês tentarem visualizar, a árvore simplificada. Então, é interessante que dá para usar os três flags que eu mencionei. Google aí sobre os três flags, se vocês quiserem mais detalhes, três flags, simplified tree, três flags que ele serve, query tree, vocês vão chegar no blog post do Paul White ou do Benjamin Nevares e vão ter informação sobre isso. Está lá, removeu, né? Então, de novo, simplificando a consulta. Existem várias outras simplificações. E eu queria deixar só uma observação. Eu, nos treinamentos, eu também faço alguns treinamentos para a empresa que chama Sr. Nimbus, uma empresa daqui do Brasil, de lá de Brasília. E a gente tem alguns treinamentos falando sobre isso também, mais sobre isso, com mais tempo. Então, se vocês quiserem mais detalhes, de novo, Sr. Nimbus, no Google, cursos, vocês vão cair lá nos treinamentos que a gente chama de on-demand. Legal. Construções, eu tenho meia hora para fazer demonstração, então, bora lá. Vou começar aqui com o Good Enough Plan Found. Vou criar as tabelas. Então, sempre nos scripts eu crio as tabelas que eu vou utilizar para demonstração. Deixa eu aumentar isso aqui. A fonte. Vou colocar aqui, sei lá, 18, acho que é o suficiente. Ok. Beleza, 18. E aí, eu criei lá uma tabela chamada Orders Big One. Orders Big Two e Orders Big Three. E aí, eu tenho uma view que simplesmente vai lá e eu faço um union all das três tabelas. Legal. Esse foi um problema que eu peguei num cliente e eu simplifiquei ele aqui para poder mostrar para vocês. O cliente tinha a seguinte query em relação a essa view. Então, ele tinha a view, vamos lá, criei a view. E ele tinha a seguinte query. Eu quero o max de order date. Então, é o max do join das três tabelas, né? Na verdade, do concatenation das três tabelas. E olha só o plano que o SQL gera, né? Vamos dar uma olhada no plano de execução. Um plano que eu considero ineficiente. Por quê? Porque está fazendo um scan Orders Big One, scan Orders Big Two, scan Orders Big Three. Aí, isso aqui vai retornar só o max, né? O string aggregate vai retornar só o max, só o max. Isso aqui vai retornar uma linha, mais uma linha, mais uma linha, mais uma linha do concatenation. Então, esse carinha aqui tem três linhas por enquanto. E aí, eu vou ter mais um string aggregate que vai ver qual dessas três linhas é o max e aí, por fim, vai retornar essa linha para o select. Eu considero ineficiente, justamente, claro, por causa desses caras que estão com o maior custo, de fato, né? Por cento cada um. E aí, uma das otimizações que a gente consegue fazer é, para evitar essa agregação toda aqui, eu já posso fazer o seguinte, criar um índice pela coluna que eu estou pedindo o max, e esperar que o SQL leia desse índice, já que o índice já está ordenado, com um scan lendo de trás para frente, um backward, né? Que a gente fala. Então, mesmo que eu tenha criado um índice de forma ascendente, o SQL consegue ler a última linha do índice e aí, se ele lê a última linha do índice, ele sabe que ele está lendo o max, certo? É. Então, dá para a gente ver que ele faz um scan backward, e retorna a primeira linha, e a primeira linha ele já garante que é o top, o max, nesse caso, né? O top order by desk. Então, vamos criar esse índice e dar uma olhada no plano de execução. Mais uma vez, Ctrl L. E aí, olha só o que ele fez. Continua sendo ineficiente, na minha opinião, porque scan o índice, scan o índice, scan o índice, todas as linhas da tabela vão bater para cá, ele vai juntar todas essas linhas, depois passar todas elas para o string aggregate, e aí sim o string aggregate vai retornar o max. Está vendo que ele fez um scan na tabela, ele não fez... Aqui ele retornou todas as linhas, ó. O que eu esperava é que ele retornasse só uma linha de trás para frente, backward. E aqui, ó, tivesse um operadorzinho de top. E aí o top ia pedir uma linha para ele, ele ia ler de trás para frente, pegar essa linha, aqui mais um top, opa, aqui mais um top, e aqui mais um top, está vendo? E aí ele retorna só três linhas para esse cara. E ao invés de fazer um scan nas tabelas, ele ia ler só uma linha, entende? O SQL, por padrão, ele decidiu não fazer isso. E por que ele não... Antes de eu explicar por quê, só para mostrar o plano que eu estou querendo visualizar para vocês, ao invés de ler a view, ó, eu vou ler a tabela, beleza? Na tabela, o SQL aplica o plano que eu queria, ó. Ele lê backward, com o top pedindo só uma linha, e aí, ótimo, não leu todas as linhas da tabela. Até reparem que a seta é bem mais fina aqui, está vendo? Porque ele só está estimando que vai retornar uma linha desse cara. Se eu parar o mouse aqui em cima, a gente consegue ver que ele está estimando que vai vir só uma linha. E, mais uma vez, se eu parar o mouse aqui, ver aqui em properties, a gente consegue ver que ele está fazendo um scan na direção backward. Ou seja, o top pediu uma linha. Ele leu a última, pronto, já é o max. Era isso que eu esperava que o SQL fizesse quando eu fizesse a select na view. Um desses planos para cada acesso às tabelas, na order 1, 2 e 3. Agora, se eu voltar no plano que o SQL não está fazendo a otimização que eu esperava que ele fizesse, a gente consegue visualizar que ele não fez isso porque ele simplesmente parou de tentar otimizar a consulta. E esse é um dos comportamentos que eu acho bom no otimizador de consultas na maioria das vezes. Como assim? Se eu clicar aqui com o botão do lado direito em select via improper, a gente pode ver aqui uma propriedade interessante. Deixa eu dar um zoom nela aqui. Razão para ter terminado cedo a otimização do comando. Good enough plan found. Achei um plano bom o suficiente. Então, o otimizador está falando aqui para a gente que olha, eu estava tentando otimizar, mas aí eu achei um plano que tem um custo bom o suficiente. Ele já tem um custo baixo. Então, ao invés de eu tentar continuar aplicando possíveis otimizações nesse plano, testar outras alternativas de acesso aos dados, eu vou parar aqui porque eu já tenho um plano bom o suficiente. E o SQL faz isso por padrão. Claro que ele só vai fazer isso para consultas que ele acha que realmente o custo é baixo. Quanto? Não sei. E não é muito preciso responder essa pergunta, porque não é muito documentado. Mas isso pode acontecer. O SQL pode parar de tentar alternativas e simplesmente devolver um plano que ele acha bom o suficiente. Se a tabela fosse maior, tivesse mais linhas, possivelmente o custo seria mais alto e por conta do custo ser mais alto, ele testaria outras alternativas. Mas eu caí num caso em que o custo era baixo, relativamente baixo, baixo a ponto de o true show do Good enough plan found não ter sido ultrapassado e a IF parou aqui no Good enough plan found. A ideia do otimizador aqui é não perder mais tempo otimizando do que executando. Entendeu? Então, o query tem que... vai rodar rápido, ele não pode perder muito tempo pensando como fazer do que fazendo. Entendeu? Então, deixa eu fechar isso aqui. Agora, é aí que surgem os mitos. Se eu escrever ao invés do Max um top 1 order by desk, que é a mesma coisa, certo? E o SQL Server não gera aquele plano e gera um plano mais eficiente. Então, se a gente olhar o plano aqui, se a gente olhar esse plano, a gente já vai ver que ele fez um top, leu uma linha de cada um usando o merge concatenation, que só vai pedir uma linha. Está vendo aqui o top só pedindo uma linha? Ele deu uma linha backward de novo, concatenou tudo usando o merge que o operador, concatenei, concatenei de novo, peguei o top só e tornou uma linha, que é o Max, pronto. Esse plano é muito mais eficiente. Ah, Fabiano, quanto mais eficiente? Eu vou mostrar para vocês com o query stress. Vou abrir aqui o SQL query stress, aquela aplicação que o Adden Mechanic criou, e aí eu vou rodar, vou abrir 200 threads, em cada uma das threads eu vou rodar 50 vezes o código que faz o select com o Max, beleza? E aí vamos ver quanto tempo demora. Muito bem, está rodando, 3, 4, vai demorar alguns segundos aí, beleza? Vou deixar rodando. E aí, enquanto isso, eu vou abrindo o outro query stress, e nesse query stress, eu vou rodar o select igual, só que com o top order by desk, ao invés do Max, beleza? Está terminando já. 20 segundos, ok? Uma média aí de 81 páginas lidas, lógicas, né? Porque eu estou lendo de memória mesmo. Então, agora eu vou rodar essa outra quadra com os mesmos parâmetros, 50 execuções para cada uma das 200 threads. Vamos dar um gol. E vamos ver quanto tempo demora. Pronto, 1 segundo. De 20 segundos para 1 segundo. E aí, por isso que eu disse, que é assim que surgiam os mitos, né? Aí a galera fala, ah, top order by max, ou top order by desk, que é sempre melhor do que max. Ou top order by ask, que é sempre melhor do que mim. Calma, muita calma nessa hora. A minha recomendação seria testar os dois e comparar ao tempo de performance, mas calma, não necessariamente. Um é melhor do que o outro. Agora, voltando ao problema original, né? A gente consegue ver que o otimizador de consultas, ele parou num nível de otimização que não explorou os outros níveis. Na verdade, o SQL executa nível, que a gente chama, em poucas palavras, né? Na fase de exploração, que é só o plano de execução, três subetapas. Um que a gente chama de search 0, search 1 e search 2. Nesse caso, o SQL Server parou no search 0. E o search 0 explora algumas alternativas. O search 1 explora mais alternativas. O search 2 explora muitas outras alternativas. Então, como ele não explorou uma alternativa aqui a aplicar um plano, uma otimização interessante, a gente não teve essa otimização. Então, se a gente rodar usando o 3-flag 8.675, a gente consegue ver até onde que o SQL foi na exploração dos planos. Então, a gente pode ver que ele parou aqui na fase 0. E aí, tem um outro 3-flag legal, que a gente pode falar para ele, desabilita a fase 0. Então, vai direto para a fase 1 e testa as alternativas da fase 1. Também tem um 3-flag que desabilita a fase 1, ou seja, vai para a fase 2, mas eu não vou usar ele. Então, eu deixei aqui só para vocês saberem que ele existe. Nesse caso, eu quero só desabilitar a fase 0. Já que eu desabilitei a fase 0, ele vai para a fase 1 e na fase 1 ele vai achar a otimização que eu estava querendo. Então, quer ver? Eu vou gerar o plano e está aqui. O top pedindo só uma linha, está vendo? Pronto. Um retorna backward, maravilha, maravilha, maravilha. Concatendo essas três linhas, um linha aqui vai... o Max, nesse caso, vai retornar só uma linha. Esse é um plano bem mais eficiente, está vendo? Então, se eu pegar, por exemplo, esse plano aqui e rodar lá no PowerStress, a gente vai ver que Go também vai rodar em... Vamos lá, não me deixa mentir. Ah, é porque aqui está demorando mais? É porque aqui eu deixei o recompile, então ele está recompilando. Isso que eu falei não vale. Eu vou fazer uma comparação justa aqui, teria que ser... Ele tem uns bugs mesmo, o PowerStress. Deixa eu finalizar ele aqui rapidão. Morra, morra, morra. Vamos lá, por favor, morra. Morreu. Vamos abrir de novo. E agora, sem recompile, beleza? Vamos ver. Pronto. Ok. Então, ah, Fabiano, o recompilar query tem um custo alto? Tem. Cuidado, não é tão barato assim, né? Mas reutilizando o plano, então, a gente consegue ver que usando a fase 1, ele chega na otimização e me dá um plano bem mais interessante. Muito legal isso, né? É o good enough plan found, te causando alguns problemas. Legal? Nota aqui, como eu disse antes de começar essa demonstração, na verdade, no começo, é se as suas tabelas fossem maiores, ou seja, tivessem mais linhas, né? Possivelmente o custo de I.O. seria maior, possivelmente por causa do custo de I.O. maior, o SQL exploraria as regras da fase 1 e aí criaria um plano mais eficiente. Mas não era o meu caso. Então, eu tinha vários usuários, todos eles fazendo scans pequenos, mas eram scans e isso me gerava um custo maior, do que o plano mais otimizado. Legal? Muito bem. Ah, importante também mencionar que eu vou mostrar vários três flags e a maioria dos três flags que eu estou mostrando aqui são três flags que a gente chama de não documentados, ou seja, não suportados by Microsoft em ambientes de produção. Então, a minha recomendação é cuidado e evitem ao máximo usar isso em produção. O que você pode fazer é, em laboratório, usar esses três flags para identificar um plano de execução melhor e aí pegar esse plano de execução melhor e forçá-lo usando técnicas suportadas em produção. Optimize for, use plan, que você pega o XML, manda o XML lá, guide plans e por aí vai. Existem várias opções suportadas by Microsoft. Então, cuidado com esses três flags não documentados em produção. Ah, eu queria mostrar, eu fechei ali, mas eu queria mostrar, eu coloquei duas queries aqui. Essa é uma das queries que eu acho que tem um plano de execução horroroso. Então, eu vou rodar no Northwind aqui só para vocês verem. Na verdade, ele é bonito de ver só, ele é só engraçado, mas olha só que legal. Está vendo aqui a mão de linha, vou continuar rolando a barra. Olha só isso que absurdo. Ok, esse é um plano tenso, beleza? Mas o SQL conseguiu criá-lo até com uma velocidade razoável. Se você clicar aqui no Select Properties e olhar Compile Time, o SQL gerou quase, criou esse plano de execução enorme em menos de um segundo. Foi ótimo, maravilha, parabéns à SQL. Agora, eu tenho uma outra query aqui, que tem no in um monte de opções, um monte de valores. E a gente já viu isso em ambiente de produção, tem um monte de gente que faz isso, e a minha recomendação é, por favor, não faça isso. Beleza? Muito obrigado. Agora, dá uma olhada quanto tempo o SQL Server gera, gasta para criar um plano de execução para essa query. Vou rodar essa query, opa, é lá no Adventure Works. E vou deixar ele aqui e depois a gente volta, tá? Drop Index, esse aqui também é bem interessante, vou explicar alguns conceitos importantes. Vamos de novo criar as tabelas, que a gente vai usar para testes. Então, eu crio duas tabelas, uma Customers e a outra Orders, e aí eu também crio dois índices na tabela Orders para cobrir a minha consulta. Então, um índice por Customer ID com Order Date, e um outro índice por Order Date, incluindo Customer ID e Value. Beleza? Muito bem. Ele já criou, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no plano de execução aqui. O que esse plano vai me retornar? O que eu estou pedindo nessa consulta? Olha, eu quero todos os clientes, Q, A, E, a última data de pedido desse cliente. Legal? Um top 1 order date aqui. Legal? Top 1 order by desk. Então, a última data desse cliente. Então, eu faço um select no cliente, um select em orders big, aplicando um filtro pelo cliente que eu acabei de ler aqui fora, retornando essa data. Beleza? E como eu coloquei asterisco aqui, essa coluna vai ser retornada também. Esse é o plano. Relativamente simples. Antes de começar, eu tenho mil linhas na tabela de clientes, e eu tenho um milhão de pedidos. Beleza? E lembrando que eu tenho, sim, um índice cobrindo o cliente. o select em customer ID. Legal? E no índice também tem a coluna order date. Então, é um covered index. E aí, o que o SQL gera? É um, para cada cliente, um seek usando o índice por customer ID. Maravilha! Era isso que eu esperava. Se eu rodar essa query, ele roda aí, tem 50 clientes. Cadê? Aqui, 50. Existem 50 clientes, então, ele retornou os dados do cliente, mais o valor do último pedido desse cliente. Beleza? Muito bem. Esse plano é ótimo. Está usando o índice. Para cada linha de customer, ele vai lá na orders, faz um seek e retorna, qual que é o max. Por isso que tem o top lá. Agora, o que muda nessa query de baixo, é que agora, além de order date, eu quero value. Então, eu quero o valor, a data do pedido, e também qual é o valor desse pedido. É só isso que muda. Legal? E aí, vamos ver qual o índice que o SQL optou por utilizar. Control L. E aí, o SQL agora trocou. Não tem mais um seek, está vendo? Ele tem um scan. E esse scan, está fazendo um top 1. Se você parar o mouse de novo, em cima do top, você consegue ver aqui que o top expression, está solicitando apenas uma linha. E essa linha, está sendo lida desse índice, por order date. Cadê? Order date, true, scan direction, backward. Mesmo esquema do plano que eu mostrei lá antes. Lembra? Ele está indo e pegando a última linha do índice. Legal? Depois que ele achar a última linha do índice, não necessariamente essa última linha, é do cliente que ele está lendo. Então, como assim? Faz quanto que eu li o cliente ID 1? E aí ele veio aqui, o top pediu uma linha para esse scan, esse scan leu, na verdade aqui, eu vou colocar todas as linhas, só de conflito assim, leu a última linha aqui. Só que essa última linha não é do cliente 1, ela é do cliente 2. Então, essa última linha não serve. Então, o que ele vai fazer? Ler mais uma linha. E aí, lê mais uma linha e pergunta de novo, é do cliente 1? Não. Lê a próxima, é do cliente 1? Não. É do cliente 1? Não. é do cliente 1? Possivelmente ele vai chegar do cliente 1? É. Então, eu já sei que, como está ordenado por order date, eu já sei que essa primeira, ou de trás para frente, primeira linha que eu li desse cliente já é o max. Então, por isso que ele nem precisa aplicar um averguente aqui para ler a última linha. Agora, esse é um plano ineficiente, está vendo? Porque, eu vou ler aqui, não ordenado por cliente. e aqui, ninguém me garante em que ordem que vai estar, está vendo? Então, possivelmente, ele pode ler várias linhas desse scan até achar uma linha válida. E eu considero esse plano ineficiente. E por que que a SQL, por padrão, optou por criar esse plano? Porque é assim que funciona. E aí, está aí um caso interessante. É assim que funciona, mas não está bom. Entendeu? Eu vou deixar rodando essa coisa, eu vou deixar ela executando aqui. E em tempo, eu vou fazer o seguinte, eu não vou conseguir, porque eu vou explicar só então, enquanto ela vai rodando. Eu vou pegar o índice que ele utilizou, que é o índice por order date, e vou apagar. Beleza? Isso, é esse índice que ele utilizou. Ah, tá. É que o nome é order date. Ele é order date include customer event. Beleza? Então, ele está ordenado por order date e já tem value customer no nível de folha do índice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse índice que ele está usando e aí vamos ver qual query que ele gera. Claro, a única opção que ele vai ter, olha lá, demorou 38 segundos. Beleza? Então, vamos apagar. Apaguei o índice. E aí, se eu olhar o plano agora, agora ele fez o seguinte, voltou a utilizar o índice por customer, só que ele teve que fazer o lookup para ler value, né? Então, como o value não faz parte do índice, ele tem que fazer o lookup no cluster para poder ler esse valor. Mas, gente, ele vai vir aqui, vai bater uma linha, vai bater aqui, vai fazer o SIC, vai retornar uma linha. Quantas vezes ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso várias vezes. Só que existem apenas 50 clientes com pedido. Então, existem mil clientes cadastrados, mas apenas 50 têm pedidos. quer dizer que esse SIC, na verdade, esse lookup aqui, será executado quantas vezes? 50 vezes. Porque ele só vai ser executado para clientes que existem aqui na tabela de orders. Só que o SQL não sabe disso. Quantas vezes ele acha que ele vai executar esse lookup? Para cada linha aqui, que ele retornar de customer, ele acha que ele vai fazer um SIC mais um lookup. e aí ele é o que a gente chama de estima para cima, eu não sei, overestimate, eu não lembro a palavra em português agora, mas ele estima mais do que de fato vai ter de custo, entendeu? E esse é um comportamento padrão da SQL, que a gente chama de containment. Se você vai procurar alguma coisa, a SQL sempre acha que ela existe, ela vai existir. Ele opta pelo pior cenário. é assim que funciona, default, ok? Isso é bom na maioria das vezes, mas em alguns casos não é bom, que é esse exemplo que eu estou mostrando. Então, ele assume que isso existe. Então, se a gente parar o mouse aqui em cima, esse method number of execution do key lookup é 2 mil, porque é 2 mil linhas que tem lá. Deixa eu confirmar se é 2 mil linhas aqui. Ah, mil. É, aqui tem até um bugzinho que ele põe acima. Mas aqui, deixa eu mostrar aqui. O número estimado de execuções do SIC é de 1 mil e do key lookup é de 2 mil. Eu não entendi muito bem porque ele estimou o dobro lá, do key lookup, mas tudo bem. Se algum dia vocês entendem, o dia me ensina. Vamos lá. Então, eu vou rodar essa query agora, a outra demorou 38 segundos, só para vocês verem que pronto, já rodou. Estou rodando aqui um monte de veios e cai rápido. Por quê? Porque o plano de execução atual me mostra que... Vamos ver aqui. Eu acho que não tem o actual execution, né? Ele tem só o estimado. Mas aqui a gente consegue ver que ele estima que para cada execução ele ia retornar uma linha, que na verdade veio só 50 linhas. Então, overestimated. E aí não usou o plano por causa disso. Interessante que eu queria mostrar... Não usou o SIC, né? Porque ele achou que o lookup ia custar mais caro do que ele de fato custaria. E também é interessante que para eu melhorar o plano dessa query, ao invés de criar um índice, que é o que normalmente a gente faz, eu apaguei o índice. Essa foi interessante, né? Apagar o índice para deixar mais rápido o select. É, pois é. Tem dessas maluquices em otimização. Eu disse que é como funciona, tá? Mas o SQL, ele tem informação para ele mesmo entender que não é bem assim. Como assim, Fabiana? Olha o que a gente chama de densidade. Ele tem na estatística pelo índice por Customer ID a informação da densidade da coluna Customer ID. É esse 0.02. O que ele poderia aplicar de inteligência nesse número para poder identificar mais ou menos quantas linhas ou quantos valores de fato existem nessa coluna? Ele poderia fazer essa regrinha de 1.0 dividido pela densidade. Isso aqui é retornar o que para ele? 50. Quantas linhas, quantos valores distintos existem nessa coluna para um milhão de linhas? 50 horas. Se só existem 50 valores e é uma chave primária da tabela Customer que eu estou indo lá para usar para fazer um SIC, possivelmente, eu não vou retornar tudo, sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Eu não vou retornar as mil linhas. Eu não vou retornar os mil clientes se existem só 50. É, pois é. Ele tem como fazer uma matemática um pouco mais inteligente, mas não faz. E é isso. Entendam esse role goals que ele usa o top com um backward ou forward num índice já ordenado para poder ler a informação. e o containment que já assume que existe uma linha que sempre vai existir uma linha para cada lookup. É como funciona, tá? Por isso que é importante entender como o plano de execução está sendo executado, quais são as outras alternativas que o SQL Server tem para poder criar o plano. Muito bem. Só voltando lá para aquela query que eu falei que tem um in com um monte de coisa, né? Está vendo essa query aqui? O SQL demorou um minuto e oito segundos para executar essa query. E eu rodei a query com statistics time on ligado para a gente ver o seguinte. Que olha só isso que legal. O SQL Server demorou um minuto e oito segundos para compilar a query e 16 milissegundos para rodar. Está vendo? Horroroso. Um minuto para criar um plano de execução para a SQL. Então, por favor, não façam isso. Simplifiquem o máximo que vocês puderem. Ah, como que eu faço então, Fabiano? Coloco tudo isso aqui numa tabela temporária e faz um join. Beleza? Como existe, por exemplo. Pronto. Já resolviu. A última, provavelmente, vou fazer isso aqui em cinco minutos para a gente ter algum tempo para as perguntas. Vamos lá, mais uma vez, criar a demo. Não sei se eu vou fazer essa, não. Não, não vou fazer essa. Eu vou fazer essa última aqui. que eu chamei de some nasty trace flags you don't want to use. Existe um trace flag? Assim como existe o plan of plan found, também que o SQL para de tentar otimizar a query porque ele já achou uma query boa o suficiente, um plano bom o suficiente, existe o que ele chama de timeout. é que quando ele continua tentando criar testadas alternativas, eu acesso assim, acesso assado, aplico essa regra, aplico essa outra otimização, essa exploração, essa simplificação, essa regra e chega uma hora que ele fala, não, estou gastando muito tempo aqui tentando descobrir como que eu vou fazer para rodar essa consulta, eu vou pegar a query que eu testei até agora, o plano que eu testei até agora, que ele vai guardando nos planos com custo mais barato e vou com essa query com custo mais barato até agora. E aí, dá para ver lá na criação do plano de execução que ele dá um timeout. Então, razão para ter terminado cedo a otimização do comando, timeout. Legal? E é exatamente isso que eu quero explorar. Eu quero explorar uma query que deu timeout e depois eu vou usar um 3-flag que é o 8780 que desabilita o timeout, ou seja, não interessa se você já perdeu muito tempo, continue perdendo tempo e explore todas as alternativas possíveis. Ou pelo menos explore mais alternativas. Não necessariamente isso vai explorar todas as alternativas possíveis. Tá bom? De novo, são 3 sites não documentados, então a gente meio que chuta. Eu sei que ele está testando mais alternativas, mas eu não sei se ele está testando todas e se ele... Ok? Então, o que ele faz? Testa mais alternativas. então vamos lá. Vou rodar aqui a criação que eu já deveria ter deixado rodando, né? Criação das tabelas que eu vou usar no teste. E aí eu vou criar duas store procedures. Uma que eu chamei de PROC without 3-flag 8700, PROC sem o 3-flag. E aí está lá a minha store procedure. É um select simples com... recebe dois parâmetros de entrada e faz filtros. Ok? Então eu estou usando aquele 3-flag para mostrar os níveis de otimização que o SQL foi. E depois eu vou criar uma outra store procedure com o 3-flag 8780 que é essa PROC que está usando esse 3-flag. Beleza? Então é a única diferença das duas procedures é que uma usa o 3-flag que desabilita o timeout e a outra não. Então vamos criá-las. Ok. Criado. E aí eu vou rodar uma query e depois eu vou rodar a outra. Beleza? E deixa eu ligar o plano de execução atual aqui para vocês verem a diferença dos planos. E aí o primeiro plano está aqui com custo de 58 comparado à query de baixo que está com um plano diferente. Os planos mudaram. Ponto. Essa query aqui está lá com... Opa! Com o timeout está vendo aqui? E a query de baixo não tem o timeout. Está vendo? Ok, Fabiano. Mas qual foi mais rápida? Vou mostrar para vocês aqui no profile. Vou dar um play aqui e aí vou rodar as duas queries de novo. Beleza? Foi a primeira query e a segunda query 200 milissegundos para 83 milissegundos. Ah, usou mais CPU mas rodou mais rápido. Na maioria das vezes o que me interessa é que rode o mais rápido possível. Ok? Está vendo assim? A diferença de tempo foi razoável. Aí, mais uma vez, você pode usar lá o query stress para poder testar de verdade qual foi a diferença de tempo. Eu gosto muito de usar o query stress para isso. Então, eu vou rodar aqui sem o 3 flag e desse lado aqui para que esse cara apagar eu vou rodar com o 3 flag. Beleza? E aí, vamos ver o tempo. Sem o 3 flag deu 14 segundos com o 3 flag ou seja, que desabilita o timeout e possivelmente por conta de ter explorado mais alternativas já era um plano mais eficiente ele roda em 5 segundos arredondando para cima aqui 4.9 segundos as 20 mil execuções que ele rodou aqui em 14 segundos e eu rodei aqui em 4 ou 5 segundos. Beleza? É uma otimização interessante. Olha o número de leitura lógica está vendo? É bem diferente de 22 páginas para 1449. E aqui, por fim até o custo de CPU ficou mais baixo no profile aparentemente tinha ficado mais alto mas ficou mais baixo na verdade. Beleza? É isso aí. Eu gostaria de mostrar alguns 3 flags meio nebulosos para vocês algumas otimizações que vocês conseguem aplicar lembrando que o otimizador é complexo é complexo mesmo o mundo não é fácil e se a query está ruim a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é olhar o plano de execução e testar alternativas. Legal? E conhecer já mais ou menos como ele funciona pode te ajudar bastante. Ok, é isso. Victor, temos 5 minutos ou 4 minutos na verdade 5 minutos passando um pouquinho do horário para responder possíveis perguntas. Deixa eu ver aqui no painelzinho se tem perguntas. Outro webinar. Opa, vamos lá. tem algumas perguntas que eu consigo ver aqui e vocês provavelmente também porque eu estou compartilhando a minha que eu não entendi aqui essa pergunta. Question, beijos, answer. Boa beleza. Como seria um roteiro básico checklist de um DBA em um dia normal? Coisa bem simples em relação ao banco de dados. Check. Deve ser tomado com base na sua experiência. Só aí tem... Ah, você já respondeu. Tudo bem, amigo? Vou te mandar por aqui. Ah, por e-mail. Foi você que respondeu, Victor? Foi, né? Foi sim, Fabiano. Mas acho que seria legal, cara, se... Antes de mais nada, muito boa essa apresentação, cara. Estou aqui acompanhando um animal, algumas coisas aí que eu nunca tinha imaginado fazer, algumas situações do otimizador aí que são muito fodas. Então, acho que talvez seria legal o seu ponto de vista com relação a um checklist aí bacana voltado para essa parte de performance. e eu comentei com o Claudinei um checklist mais basicão mesmo de dia a dia de DBA, VBK, alguma coisa desse tipo. Mas se você puder focar na sua experiência aí e o que você costuma avaliar na parte de performance, na parte de otimização, seria legal, cara. Tá. Minha recomendação é a seguinte. Vai no Google e digita DBA checklist senhor Nimbus ou DBA checklist Fabiano. Você provavelmente vai ter um blog post meu que tem um link para uma video... videoaula, não. Um webcast que eu fiz com o Luciano da senhor Nimbus com o Luth de uma hora e meia duas horas quase falando sobre DBA checklist. Lá no YouTube também tem um vídeo de uma palestra que eu fiz lá em Tóquio. Uma delas foi sobre DBA checklist. Então, você também pode utilizar essas duas referências aí para poder ter uma resposta mais completa em relação a essa sua pergunta. Beleza? Você tem algum material sobre turboshooting o turboshoot no SQL. O Vitor já mandou. Então, ótimo porque eu devo ter na minha pastinha de material para estudo. Mas é só coisa na internet mesmo. Então, é mais provável que você ache coisa com mais qualidade googlando. Tá bom? O que mais? Foram só essas duas? Que ótimo. Tem uma aqui que o Alexandre Crespim acabou de fazer. cara. Ele estava perguntando se a regra que você comentou do constant folding ele acontece durante a fase de parse binding ou na fase de simplificação? Acontece na fase de simplificação. Faço o parse faço o bind faço o parse validei que o seu statement é válido faço o parse o bind quer dizer o bind desculpa carreguei o metadado os índices estatísticas acesso às tabelas até acesso ou não tem depois ele começa a fazer os simplifications e aí lá nas simplifications ele faz o fold quer dizer antes de começar ou parte da simplification é o fold legal tem mais uma aqui que o Anderson 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 Sousa acabou de fazer para você se numa store procedure você prefere você acha que é melhor usar uma uma tabela temporária ou uma variável do tipo tabela pensando aí em performance uma tabela temporária porque elas tem estatística ponto então o variável do tipo table ele vai estimar que tem uma linha com exceção com flags ou option recompile mas via de regra o variável do tipo table tende a ter pior performance quando o otimizador precisa pensar como é que ele vai fazer qual o plano que ele vai gerar então a minha resposta é se o otimizador tem alternativas de acesso às tabelas de agrupamentos de filtros de joins e por aí vai dê mais informação para que ele pense melhor mais informação para que ele pense melhor significa ir com uma tabela temporária porque elas tem estatística bacana bacana legal show agora eu queria fazer uma pergunta para você cara não tem nenhuma outra pergunta aqui uma pergunta minha assim com relação a essa análise que você costuma fazer com o plano de execução do próprio SQL Server você costuma quando você precisa fazer uma análise mais profunda você gosta de usar o debug do SQL ou você acha que ele não traz informação suficiente vale mais a pena continuar usando o mesmo plano de execução cara ele eu não sei usar o debug do SQL eu sei muito minha boca então mas por conta disso o que eu faço é a minha tela ainda está compartilhada está com você ainda legal se você olhar esse aqui o item 4 function sucks you know that você vai ver aqui eu usei o debug do SQL para pegar isso aqui que o método o módulo invoke tskl udf ele foi executado muitas vezes e está aqui uma cópia da stack está vendo então como que eu fiz isso eu usei duas ferramentas que é o Windows cadê você performance são esses dois caninhas aqui o Windows Performance Recorder então você clica lá no você clica lá no comece a gravar e aí roda a query para que terminar de rodar a query você dá um stop e abre no Windows Performance Analyzer e aí você consegue ver as stacks que foram executadas então nesse exemplo o que eu consegui identificar é que eu achei que a function estava sendo executada mil vezes mas na verdade ela estava sendo executada duas mil vezes legal cara muito bom muito bom então sim como é que eu sei no plano de execução onde ele está gastando mais entendeu internamente dá para usar o debug sim eu já usei o debug para poder ter essa resposta legal legal show de bola deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui acho que não tá tranquilo bastante parabéns para você da sua palestra achei sensacional também muito boa mesmo várias várias dicas várias análises que realmente a gente não está acostumado a fazer mas que para demonstrar mesmo um ganho de performance vale muito a pena muito bom mesmo parabéns legal valeu e é isso aí é isso de bola tá bom então obrigado galera mais uma vez dúvidas pode mandar no meu e-mail e espero que vocês tenham gostado e até a próxima valeu gente obrigado até a próxima